A praia é melhor pra ficar, tem a hora certa pra beber Não se peça, 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 moço, é muito bom Não fica fechando, se é melhor E eu piso onde quiser, você está girando o melhor garota na areia Quando uma chegou, a sinanda acabou de começar E ela é, e é praeira, segura bem forte a mão E é praeira, vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução E é praeira, já diz a razão Já diz a razão Você pode pensar onde quer Que você se sente melhor, garota na areia Quando uma chegou, a sinanda acabou de começar E ela é, e é praeira, segura bem forte a mão E é praeira, vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução Mas a fronteira, já diz a razão Roberto Ralo, era o rei do iê, 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 iê Maracho na xiranda, também é de primeira Maião Luiz Gonzaga, no frevo na sofeira Na chão da tecak Êh, iê, 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 iê Ei, iê, 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 iê No caminho aqui no inferno A praia é a melhor pra cá 2h Mean a hora certa, rabi E a hora certa, rabi Se você fez a pantista almoço é muito bom Pra ficar fechando o galhão Pra ficar fechando o galhão Pra ficar fechando o galhão Pra ficar No caminho a que se vê É a praia melhor pra ficar Tem a hora certa pra viver Uma cerveja Pra ficar fechando o galhão Pra ficar fechando o galhão Pra ficar fechando o galhão Muito obrigado